Fala galera, tudo certo? Tô saindo aqui da Motoriyama agora Vim comprar um filtro de óleo pra minha moto Que eu tô indo trocar o óleo E cara, assim ó Eu sei que eu tenho cara de pobre Mas às vezes eu me espanto com as coisas Tem um modelo específico de moto Que eu tô cuidando faz horas Que eu sou apaixonado E aí eu tô namorando, tô olhando o vídeo e tal E aí agora eu fui ali na Motoriyama e... Aproveitei pra dar uma olhada, né? Parei pra dar uma olhada na moto Zero, coisa mais linda E... Cara, o hall da loja vazio, né? Tinha ninguém Só os vendedores E cara, ninguém mexeu nenhum fio de cabelo Pra ver se eu tinha algum interesse Mas enfim, cheguei e comprei a peça que eu tinha que comprar E... Comprei a peça que eu precisava comprar pra trocar o óleo da moto Fui ali e comprei o filtro de óleo, né? E não tinha ninguém no hall da loja Os vendedores... Eu em volta da moto ali E nenhum vendedor sequer Mexeu um fio de cabelo Pra ver se eu tinha algum interesse Se eu queria dar uma olhada Se eu... Se eu... Enfim Sabe? Aquele praxe de vendedor de moto Final de mês Deve estar tranquilo Devem ter vendido pra caramba esse mês Os caras não me deram moral nenhuma E eu... E eu tô real interessado Assim, tô olhando Não que eu fosse comprar agora Ali naquele exato momento Mas eu acho louco isso, cara Eu fiquei um tempo em volta da moto E os caras nem aí Eu fiquei um tempo em volta da moto E os caras devem ter olhado Que que esse chinelão quer? Não vai ter dinheiro pra comprar Todo mal vestido de tenerê Que que ele tá olhando? Mas é isso aí, né? Nunca se sabe Nunca se sabe Jamais julgarás o próximo Não é mesmo? Ah, é... Nossa, olha só eu errando caminho Mas é... Não sei, cara Não sei Eu já tenho... Eu tenho uma relação com concessionária Uma coisa bem pessoal minha Que é o seguinte Logo que eu comprei moto As minhas primeiras três experiências Visitando concessionária Foram ruins A minha moto sempre saia Com algum problema da concessionária Tipo coisinha besta Assim, o freio não funcionou O freio ficou ruim Ah... Esqueceram de fazer alguma coisa A corrente ficou solta e tal E cada vez mais eu vejo as pessoas Não levando as suas motos na concessionária Às vezes por... Desse serviço, né? Às vezes pelos caras não fazerem um serviço bom Pelos caras... Às vezes pelo fato dos caras não fazerem um serviço bom Cobrarem muito caro Às vezes cobram muito caro E... E o serviço prestado Não tá à altura Não tá... Não se paga, sabe? Então... Eu sou um que eu vou na concessionária Só quando é muito necessário Tipo agora Comprar um filtro de óleo original Que aqui pelo menos eu só encontro na concessionária Então... Meio que os caras fazem por merecer, né? O problema é que moto zero tem que ser na concessionária Não tem outra opção Mas é isso aí, gurizada É isso aí Quando tu tiver cara de pobre Chama um amigo teu que tem cara de playboy Pra ir contigo comprar a moto Ou ver a moto Ou não também, né? Azar Se o cara não te atender bem Mesmo com a tua cara de pobre Tu... Tu nem compra deles Pior que a guria do... A guria do caixa me atendeu tri bem Super simpática E o cara que vende moto deve ter visto Que eu sou um chinelão Que não ia comprar a moto Então é isso, gurizada Chegando aqui na oficina Pra fazer uma troca de óleo E mais umas coisinhas E até o próximo vídeo Valeu!